Fala pessoal, eu sou o Agassi e estamos aqui com mais Dragon Ball Z Kakarot, a DLC do Bardock, porque a gente finalizou ela, mas aí depois que finaliza, a gente tem acesso a ver a história pelo ponto de vista do Vegeta pequenininho, né? O Príncipe Vegeta aí, vocês pediu pra gente fazer, vamos lá, vamos examinar e começar a história do Príncipe Vegeta. Não é todo dia que a gente pode ver o Vegitinha, a gente tem o Dragon Ball que mostra o Gofuzinho, mas o Vegitinha, toda oportunidade pode ser boa, vamos lá. Vários dias depois de deixar o planeta Vegeta... Planeta Frieza, sala de treinamento. Planeta Frieza? Caraca, vamos controlar o Vegitinha mesmo, mano, olha lá. Que bonitinho. Peraí, 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 eu tô ainda vendo a belezinha do... Cara, desde pequeno eu amo o personagem Tibi, sabe? Então eu acho fantástico que a gente tá jogando com o Vegeta Tibi, que o Vegeta é o meu personagem favorito no Dragon Ball. Estamos sendo espancados aqui enquanto eu falo, né? Calma, calma. O Vegeta não sabe, mas ele levou 28, mano, você é louco. Engraçado que ele tá com, sei lá, 7 anos e tá com a voz que ele já tá quase na velhice dele. Cacaroto. Muito bom. E você vê que ele cresceu, mas continua com a mesma personalidade, tinha a voz de patético, perdeu tempo e tudo mais. Ai. Calma, calma. Por isso que eles fizeram o câmbio do Vegeta e do Napa com o cabelo lá, pra gente poder ficar curioso e jogar com ele depois, todo feliz, né? Parabéns, pessoal, cês conseguiram. O Vegeta, mano, tem o Galic Ro já? Cê é louco, mano. Cara, desde pequenininho já sabia Galic Ro e tem a rajada de energia consecutiva. Ó. Caraca, a rajada de energia consecutiva dele tem cutscene, ou talvez porque a gente fez uma finalização. Ranquear aí já, cara? O Vegeta tinha. Quando eu era pequeno eu ficava tentando desenhar os personagens Tibi, então é um momento muito especial para mim aqui também. Muito bom. Ok. Eu é que não tem piedade. Ele já explodiu o Saibaman ali com o posezinho olhando pra trás, assim, porque o moleque Vegeta sabe das poses. E o Napa de cabelo aí, mano? Qual é? Ele fica puxando o saco do Vegeta. Falando nisso, quem quiser ver a gente abrir o boneco de Dragon Ball, tem vários unboxings de bonecos e action figures da SH Figuarts aqui no canal. Recomendo você procurar aí Dragon Ball Action Figure Hs ou SH Figuarts aí no YouTube, ou eu vou deixar na descrição, no primeiro comentário, alguns desses vídeos, caso vocês também, assim como eu, gostem de action figures de Dragon Ball também, ok? Que criança aterrorizante. Caraca, ele mimadão, né? Terminei, melhor abrir o portão rapidinho. Ah lá, mano, falei que ele puxava saco, o Vegeta também não gosta não, mano. Kewi, ah, esse moleque aí é famoso. Você tem tempo de só pra mim encher o saco, ok? Do nada, o cara decidiu isso aí. Do nada, o cara decidiu isso aí. Um cheiro tático. Tá, o Napa mandou, sabe com quem você está falando? Que é patético. O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando com o Vegeta? No, não é? Não é assim que você está falando? Vamos lá, claro. Você está tudo bem. Mas... Farpas. Tem que ver que o pessoal fica... É super se dá bem, assim, o exército do Freeza, né, gente? A gente mete que usa atrás. Cuda sai. Eu não lembro se a gente subiu de leva. Tomara que sim, pra gente começar... Isso começando. 31 já? Ui! Ui! O que ele vai mandar, mano? Esse Kill Will, eu acho que aparece mais pra frente na história do Dragon Ball. Eu lembro desse bicho, mano. Cima dele. Isso, um Galic robolado. Ai, mano. Que bobeira, assim. Se comiu de dano, tio. Ai, que bonitinho, mano. Ô, meu Deus do céu. E dá meu golpe aqui e comecei a tomar dano. Caraca, tô tomando uma surra aqui do Kill Will, mano. Boa. Mano, o cara solta golpe, velho. Mesmo tomando golpe. Cala, do nada. Do nada. Olha. De novo isso aí, ó Cadê ele? Ó Deixa eu ver o que a gente pode fazer Temos impulso pro eminente, acho que é ataque físico isso daí Nervoso, nervoso O cara tá com 1 de life, mano Mentira Tanquear, vai Boa, subimos de leva nessa brincadeira toda aí Toma essa Kiwi Vê outra se fosse Vai se ver uma fruta mexendo com a gente, maluco Kiwi é fruta, né? Por que você tem tanta força? É um legume Nossa Tchau Kiwi Perdeu, mas vai deixar passar, assim sim Rosa Olha o papinho dele, mano O cachorro comeu meu uniforme de batalha Humilhado, mano Nossa Senhora Nossa Senhora Nanda? Nossa Senhora Do nada, mano É interessante a gente pensar, né? Que o Goku, ele chegou na Terra E o poder de luta dele era um lixo E aí ele passa com o Dragon Ball Meio que como Quase que um ser humano mesmo Aprende ali o Kamehameha Vai evoluindo Nossa Nossa Senhora E aí ele passou a fazer uma fruta mexendo com a gente, né? Não é necessário, não é necessário. Vamos lá. Você está bem, Zarbon-san. Frieza-sama? Begita, por favor, trabalhe bem. Obrigado. Ho, 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 ho. Você não pode泳ir em uma lei. Sim, mano. Por isso que ele é muito melhor do Zarbon e do Doria. Você está bem, Zarbon. Você está bem, Zarbon. Você está bem, Zarbon. Você está bem, Zarbon. Mas não tem problema com Vegeta e eu. Maravilha. E só com o meu raciocínio, né? O Goku passou o Dragon Ball Z. Aí depois, no início do Dragon Ball Z, ele tem um poder bem fraco ainda. Ó. Já vê o revanchismo enquanto Frieza. E aí o Vegeta, já quando criança, era muito mais potência do que o Goku, né? E o Goku pega... Cresce muito de poder depois. Iguala o Vegeta. Vence o Vegeta. E aí a rivalidade dos dois vai fazendo os caras chegarem em níveis estratosféricos de poder. Um pega o Super Saiyajin. Aí o outro vai e consegue também. E aí... Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem muita força de poder, mas... Tem muitas pessoas que estão em um lugar. Oh. E aí... Oh... O... Oh. Oh... Trabalho em equipe, velho. Morrer aqui é porque você não prestava, ok? Olha aí, tá bonitinho. Olha, mano, vamos ter um... Curioso, velho, curioso. Vamos ter como andar com ele. Achei que ia ser tipo uma sequência de batalhas e tal. Mas pelo visto, não. Será que vamos ter side também? Derrote os alienígenas na cidade. Vamos lá, pra ver se é... Porque tem inimigos aqui perdidos também. O planeta é um baita de um deserto, né? Será que é pra não ter pescaria com Vegeta? Atualmente o nível de força 4 é uma batalha dura. Ah, então é o mesmo esquema. Mesmo esquema, mano. Então a força inimiga 4, que a gente teve no Bardock, cala lá, os caras já estão tudo ali pilhadaço. A gente pode já começar aqui a enfrentar. Vou começar com 180, 280, 230. Começar do piorzinho pro melhorzinho, né? Pra gente não quebrar o limite do negócio. É um esquema de torre ali também, que a gente teve lá na DLC do Bardock. Então vamos lá. Uns jacaré, os inimigos, maluco? Uns tartarugas ninjas sem casco. Olha lá, os caras estão vindo com o melhor que tem aí, velho. Melhor que você me divirta. Ok. É, já derrotamos assim. 9 com o Galic Roa. Aí ele falou, yari, yari. Lembra o Jojo. Yari, yari. Ó, já estamos com 7.3 aí de poder. Veditinha nele, maluco. Aí sim, velho. Se não for fazer Dragon Ball Kakarot 2, faz um Dragon Ball Vegeta. Ele é o melhor personagem mesmo, mano. Assim como o Luigi é o melhor personagem do Mario, o Vegeta é o melhor personagem de Dragon Ball. E eu notei uma coisa curiosa na minha vida, eu não sei se vocês fossem só assim também, mas eu geralmente me interesso mais com personagens que não são principais dos desenhos, dos animes, dos filmes. Sei lá, por quê? Vamos a nossa explosão Z. Caraca, maluco, olha lá. Sofra. Caraca, maluco, chegou os caras improvisados aí. Fugiu dos ataques. Aí eles deram uma reciclada nos ataques. É o mesmo ataque do Kiwi, mano. Vamos botar um pouco mais de conteúdo aqui. A gente muda a skin do personagem e finge que é um guerreiro alienígena da cauda cumprida veterano. Mas, na verdade, não é nada mais, nada menos do que o mesmo hominho. Por que não tem nada de errado com isso, obviamente? Estamos nos divertindo aqui. Nossa senhora, peraí. Estava perfeito até agora. Peraí, por cima dele. Por cima dele que o cara está bravo. Pronto. Boa, 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 boa. Bom, galera, junto. Será que a gente não tem aquele ataque explosivo do Vegeta aqui? Ataque em área, não, mano? Deixa eu ver. A jada de energia consecutiva não é o que eu quero, não. Então vamos pra cima deles lá encher nossa barra Z aí. Príncipe Vegeta pequenininho já dominava planetas aí pro Frieza também. Agora, fica a dúvida, mano. Por que que eles enviaram o Kakaroto pra Terra sendo que ele tinha dois de poder? Será que ele era o único bebê existente do planeta, cara? Ou ele tinha alguma coisa de especial pra ele ter sido enviado? Porque nessa história aí o Bardock ignorou ele completamente. e foi lá e morreu, né? Então, o Homem de Explosão de novo. O que que o Goku tinha de especial pra ele ser enviado pra outros planetas? Ficou essa pergunta no ar aí. Eu não lembro da resposta. Mais 30 pessoas derrotadas. Agora vai vir o Aprimorado 2 aí pra gente. Dá esse ataque especial aqui do Vegeta que ele sai socando geral. Ah! Ah! Ó, molequinho! Ô tiozinho, tá na defesa? Então toma esse Garlick Rune na cara aí, mano. Isso! Ui, ui, ui! Aê, boa! Foi boa essa luta, foi suave. Ai, que SZ aí, ó, Luco. Show de bola. Vamos ter que aprimorar os... os habilidades do Vegeta também, porque provavelmente ele deve ter aprimoramento de batalha aqui. Tem que quebrar a parada, não. Só derrotar que o nível diminui. Arigatou gozaimasu. O que que eu falei com vocês, ó? Personagens, aí checa o príncipe Vegetinha. Aí a gente vem aqui na paleta de ataques. A gente só tem quatro ataques por enquanto. O conhecimento tem nada, absolutamente nada. Então a gente vem na árvore de habilidade de super ataque pra gente poder melhorar e aprimorar o Vegetinha. Então os quatro ataques dele aqui é uma árvore de habilidade muito simplona, porque eu imagino que a DLC dele seja simples também. Mas tem uma arvorinha de habilidade. Vou mexer aqui, então, peraí. E, pessoal, enquanto eu tô arrumando os stats aqui do Vegeta e continuando a história, eu peço pra que vocês deixem like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e deixem um comentário aí, porque é sempre importante. Se você gosta do nosso trabalho, eu vou se manifestar pra que eu possa ver vocês. Valeu e vamos continuar. E aí, galera, aproveitei pra poder finalizar os outros, as duas bases ali, pra gente poder lutar. Então vamos que vamos pra gente evitar repetitividade aqui na parada. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Tá na hora da diversão. Quanto é que a gente tem que derrotar? Trezentos. São os trezentos... São os trezentos... Eu nem lembro o nome desse planeta aqui, mano. Mas tudo bem. Fazer o quê, né? Já faz o dos ataques dos caras. Eita! Não queria... gastar aqui, mas acabei gastando. Porque uma das habilidades que a gente ativou é aumento de dano se a nossa kit estiver no máximo. Então isso é uma boa pra gente. Pelo amor de Deus, mano. Gastei meu ki de novo. É muito bichinho tacando poder na gente. Vou tentar dar uma limpada aqui. Eu acho que os que atacam com ataque de ki são esses com roupinha amarela, mano. Não tenho certeza se todos eles atacam com ataque de ki ou se é só a galera da roupinha amarela, mas... Não sei. Nossa, tenho um socão aqui agora, hein? Peraí. Vou acertar meu ki aqui. Vou nem ativar o meu... especial ali. Porque em algum momento caem os caras com ataque aprimorado. Aí eu ativo quando eles aparecerem. Tem seis. Chegamos no nível dois. Daqui a pouco a gente pega o nível três. Pra gente poder destruir um monte com um especial só da explosão Z. Quanto maior o nível, não sei se vocês lembram, mais potente é o nosso ataque e mais inimigos ao mesmo tempo ele derrota. Enquanto isso a gente sobe a barra de reforço de dano ali também. Subindo o nosso combo. Vamos lá, menino príncipe veditinha. Sem piedade. Na conquista dos planetas. Boa! Já tá no nível três? Eu nem vi, mano. Nem se vocês me avisarem, gente. Eu acho legal o cenário com o céu ali. Um monte de gente. Tipo as formiguinhas no ar. Aí derrotou 119. Estamos com 198 de 300. Aí chega o primeiro aprimorado aí, ó. Agora a gente... Ó, chegou dois aprimorados até. E daqui a pouco começa a chegar mais capanga. Então é melhor que a gente vá pra cima deles. Mais rápido que der. Fugiu dos ataques dele aqui. Já parti pra cima. E finalizar pelo menos um deles. O mais rápido que a gente conseguir. Isso aí, ó. Aí começou a vir capanga. O outro aprimorado tá no meio deles. Fugiu dos ataques. Controle. Tá focando aqui. O botãozinho só... E a gente destruiu dos nossos adversários. Ó, mais um aprimorado que vai pra vala. Show. 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 Então, vamos indo pro level 2 já de... Mas lembrando que é uma quantidade fixa que ele vai derrotar porque provavelmente deve ter mais aprimorados pra gente poder enfrentar. E aí o jogo não mata todo mundo. Ele espera, tipo assim, fica faltando um se tiver só mais um aprimorado pra vir. Então não faz tanta diferença. Vamos pegar o level 3 aqui. Vamos usar só pra agilizar nosso combate aqui. Porque hoje o Príncipe Vegeta, ele quer jantar em casa, mano. Destrói a galera toda aí. E fala, ah, o Frieza tá querendo esse planeta. Mas um dia, Frieza. Um dia. E pensa na dificuldade da vida desse moleque, mano. Príncipe dos Sayajins. Pequeno ainda, cheio de arrogância. Querendo ter o seu poder ao máximo. Ver o seu planeta ser destruído. Seu pai provavelmente morre junto. Ele fica perdido junto com o Nappa. E ainda se viram ao exército do Frieza depois da traição dos Sayajins. Por pura humilhação, né, maluco? Aí ele vai lá na terra. É humilhado pelo Goku. Então assim, a arrogância, ela é castigada pra caramba no Vegeta. Ele tem essa personalidade forte. Eu nem vi quem estava com a esposa do Zen que eu estava falando. Mas ao mesmo tempo a vida dele é pancada atrás de pancada na cara dele, né. Dessa arrogância que ele tem como personagem. Aí, ó. Derrotou todo mundo menos um. Agora vem os dois aprimorados finais pra gente derrotar, mano. E aí eu gosto de segurar aqui o especialzinho pra eles. Porque os outros morrem rapidinho. Não vale a pena. Tentar finalizar o cara mais rápido que der. Ui. Para de defender, tiozão. Isso aí, pronto. Morreu primeiro. Isso aí, cola. E aí por que eu não estou dando ataque de Ki? Exatamente pra poder meus ataques de força ficarem mais fortes. Porque o meu Ki ficando no máximo. A gente tem 30 ou 40% a mais de poder de soco. Como é o soco que a gente dá na maior quantidade. Eu foco neles. Maravilha, meu bom. Derrotamos aí essa cidade. Napa. Pelo amor de Deus, Napa, seu léu. Ó. Agora morra. Tava aqui no telefone, né? Ó, meninão. E acho que eles não vão envolver o Broly aqui. Que bem que eu acho que não tem pra quê também. Ixi. Ixi. Fala aí, amigo. Qual que é a fofoca do dia? Eita. Que isso, mano? Não sei como. Mas é a extinção dos Jedi, né? E aí? Ah, ah, não. É só isso. Esse universo é quase todo. Eu não quero pedir um pouco mais para o Frieza. No momento em que não se esqueçam de vergonha. Mas, não se esqueçam de vergonha de Begêta, mais uma força de fortaleza, lutando em seguida. Friza, e, 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 3, 3, e, e, Seja o futuro. Seja o futuro. Seja o futuro. planeta explodiu. É, e o quê? É, não, tá bom, eu vou conquistar outros planetas aqui. Tá suave na nave, tranquilo como um grilo. E aí ele não explodiu porque ele tava lá conquistando outros planetas, aí eu acho que ele continua usando o o exército do Freeza pra conquistar mais planetas e eventualmente vai aparecer lá na terra como o narrador nos falou. Obrigado por terem assistido, galera, essa foi a DLC do Bardock, completinha aqui no canal. Eu espero que tenham gostado, assistam outros vídeos, vejam Dragon Ballzinho Kakarot desde o início e no nuizinho aqui e não esquece de deixar like e compartilhar com seus amigos. É nóis, valeu e tchau!